Ainda bem que tava só brincando Sabia que ia voltar Que tava me testando Mas já pode parar Não sou assim tão forte Para de brincar com a sorte Vem cá, vou preparar o jantazinho que cê gosta Mas antes quero um beijo Deixa que eu troco a porta A cama bagunçada O seu corpo me esquentando Parece que eu tô sonhando Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, saudade de você aqui do lado Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, despertador, porque deixei você ligado Se eu dormir, será que ela volta pros meus braços?